Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas. Dessa vez estou utilizando o site CryptoNews Flash com tema exclusivo. Os especialistas opinam sobre a proibição de criptografia do TikTok. Vamos lá, vamos ver o que está falando essa notícia aqui para nós. O TikTok, uma das principais plataformas de mídia social do mundo, proibiu a promoção de vários serviços de produtos financeiros, incluindo criptomoedas. Não é uma boa notícia não, viu galera, para o mercado de criptomoedas. Não é uma boa notícia não, infelizmente, o mercado de criptomoedas ainda é visto por muitos como pirâmide financeira, como golpe, devido à alta volatilidade que o mercado tem e aos ganhos surpreendentes que às vezes iludem as pessoas a investir. E normalmente a pessoa está caindo na pirâmide financeira. Normalmente as notícias que vemos, principalmente na TV aberta, é só sobre golpe, pirâmide financeira, gente perdendo dinheiro. E isso não atrai muito o mercado. Isso aí pode realmente ser uma má notícia. E a gente tem notícias também até de corretoras de criptomoedas fora do Brasil, dando golpe nos próprios investidores, fechando as portas e saindo com bilhões de dólares investidos. Também não é muito agradável ver esse tipo de notícia. Então o mercado ainda carece de uma regulamentação para tentar controlar, ou pelo menos ter uma ordem, uma lei para esses tipos de fraudes que andam acontecendo. E com certeza também os investidores vão entrar junto nessa onda. Não tem como fugir da regulamentação. Eu acredito que a regulamentação vai vir forte, e tanto para as empresas quanto para os investidores. De acordo com um novo relatório, a plataforma atualizou sua política de conteúdo de marca para proibir influenciadores de enviar criptomoedas. Isso ocorre em um momento em que o TikTok se tornou um paraíso para influenciadores de criptomoedas e até mesmo gerou bombas substanciais para criptomoedas como a Dogecoin. A Dogecoin foi um dos ativos que mais subiu recentemente. Tem até uma notícia aqui falando dela, que ela realmente estourou nesse ano, por causa do apoio que teve do Elon Musk. De acordo com o FTA Advisor, que divulgou a história, a proibição incluirá criptomoedas, empréstimos e gerenciadores de ativos monetários, esquema de pirâmides, esquema de enriquecimento rápido e câmbio estrangeiro. Então, tudo que eu falei para vocês, o mercado de criptomoedas ainda é muito relacionado a pirâmides, a golpes, a enriquecimento rápido e câmbio estrangeiro. Eu tenho a carteira pública aqui no canal e mostra a rentabilidade que eu estou tendo dos meus investimentos. E sempre falo para vocês que não é recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum ativo, que a pessoa tem que estudar o mercado e se responsabilizar pelo patrimônio investido, pelo dinheiro investido. O TikTok se tornou uma sensação global, especialmente desde que a pandemia atingiu e confinou bilhões de pessoas em ambiente fechado. Agora possui mais de um bilhão de usuários ativos por mês, mais do que o Reddit e o Snapchat combinados. Como tal, tornou-se uma plataforma importante para empurrar produtos e as criptomoedas não foram isentas. Também teve um grande impulsionamento no TikTok e as criptomoedas. Poucos dias atrás, o Dogecoin aumentou 20% após o empurrão do TikTok. Conhecido como Doge TikTok Challenge, atraiu milhões de usuários, todos com o objetivo de elevar o memecoin para 1 dólar. Vamos todos ficar ricos, invista apenas 25 dólares. Olha aí para vocês verem, galera, a manipulação que anda tendo em cima do ativo. Com certeza, todos vão comprar 25 dólares, vai chegar a 1 dólar. Quem comprou a 1 dólar, todo mundo vai vender. E quem ficou comprado em 1 dólar, vai ficar lá no prejuízo. O mercado funciona assim. Você que compra na alta, todo mundo começa a vender. Você vai ficar lá no prejuízo, a não ser que você realize esse prejuízo. Ou você espere as pessoas comprarem de novo para vender e não realizar o prejuízo, se o ativo conseguir chegar a 1 dólar. Então, vocês veem que o mercado também tem suas especulações. Todo mercado tem seu grau de especulação normal. Tem especulações no mercado de ações, tem especulações no mercado de criptomoedas, tem especulações no mercado de imóveis. Todo mercado tem, sim, sua especulação. E a gente tem que estar atento. Não entrar no momento em que ele está sendo especulativo. Esperar uma hora o ativo vai cair, vai corrigir. E daí, se você quiser entrar no ativo, tem que estudar e acompanhar. Assim que o estoque chegar a 1 dólar, você terá 10 mil dólares. Diga a todos que você conhece. É uma das postagens mais populares da plataforma Lida. E agora essas bombas farão com que você seja expulso do TikTok. Mas, de acordo com o especialista, isso não foi surpresa. Pelo menos não para a comunidade de criptografia. Não, eu também não me surpreendo com isso, não. O diretor de marketing, uma rede social repleta de recursos dedicados à comunidade criptográfica, disse ao Crypto Neos Flash, entre aspas, O TikTok, que proíbe anúncios relacionados à criptografia, não parece nem um pouco surpreendente. Isso apenas demonstra, mais uma vez, que, apesar da adoção crescente, várias empresas tradicionais ainda evitam a criptografia. Empresas legadas com a abordagem de negócios mais conservadoras tentam evitar mudanças e coisas que não podem controlar totalmente. Neste caso, criptomoedas que estão indevidamente conectadas a fraudes e atividades criminosas em muitas mentes. Como eu falei para vocês, galera. As notícias que tem sobre o mercado de criptomoedas em rede aberta, em televisão, não são notícias boas. Só são notícias de golpes, de fraude. E realmente acontece. Infelizmente, o mercado está sujeito a isso, mas todo o mercado está sujeito a isso. Tem golpe, tem fraude também. No mercado de ações, que é um mercado muito consolidado, e já está aí há um bom tempo. Esta não é a primeira vez que as criptomoedas foram banidas por uma gigante global da tecnologia. Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, baniram anúncios de criptografia no passado. Alguns, como o Google, deram meia volta e aceitaram novamente os anúncios de criptografia. Se um dia o YouTube ou a Google falar que não pode mais falar sobre criptomoedas, o meu canal aqui já era. Não vamos conversar mais sobre ativos. Segurei minha vida sem o canal. E eu gosto muito de vir aqui conversar com vocês sobre o que anda acontecendo no mercado de criptomoedas. Tendo visto todas as outras proibições serem desfeitas, Oleg acredita que a atual proibição do TikTok só beneficiará a criptomoedas, ele nos disse. Acredito que a indústria de criptografia só se beneficiará com essa proibição. Está crescendo rapidamente, rico em todos os sentidos. Realmente, galera, o mercado de criptomoedas anda crescendo muito e tendo muito destaque para empresas, para o mercado, plataformas de e-commerce aderindo aos criptos ativos. Então tem muita notícia boa também. Só que tem que tomar os cuidados. Cada vez mais pessoas e entidades estão se interessando por criptomoedas e se as empresas tradicionais continuarem a rejeitá-las, a indústria adicionará todos os recursos para dentro, impulsionando o seu próprio desenvolvimento. Infelizmente, o Brasil é uma população muito grande, tem uma população de mais de 200 milhões de pessoas. E se não me engano, a última notícia que eu tive sobre os investidores de criptomoedas só tinha em torno de 500 mil CPFs cadastrados. Eu estou em duas empresas, juntando tudo, 500 mil. Então ainda é um mercado que tem muito potencial para se expandir. E essa notícia de 500 mil também não me surpreende, já que o mercado de ações é um mercado que já está consolidado e tem um pouco mais de 3 milhões de CPF. Então faz sentido no mercado de criptomoedas ter menos pessoas investindo, menos instituições. A proibição, assim como todas as anteriores, servirá para impedir o crime relacionado à criptografia. Os golpes que fazem passar por investimentos em criptografia estão em alta, incluindo um sul-africano que arrecadou 3,6 bilhões de dólares. Vocês veem, muito fácil ganhar dinheiro aplicando golpe, muito fácil mesmo. E embora impedir o crime criptográfico seja benéfico, para todas as partes envolvidas, com certeza. Quem quer levar prejuízo, entre aspas, infelizmente isso também fechará a possibilidade de publicidade até mesmo para empresas licenciadas. Talvez mude no futuro para permitir, pelo menos, as empresas licenciadas a fazerem anúncios para os seus investidores. Em minha opinião, seria uma escolha melhor não remover a possibilidade de publicidade para essas indústrias por completo, mas desenvolver um mecanismo de verificação mais sofisticado e possivelmente introduzir uma moderação mais completa. Assim, os usuários teriam certeza de que o conteúdo que recebem é seguro, enquanto as empresas ainda desfrutariam do alcance global da plataforma lhes oferece. Mas, com certeza, tirando os anúncios de criptomoedas no TikTok, deixará de ter um alcance melhor. Poderia ter um alcance maior com várias empresas atuando. Mas, faz parte do mercado, galera. Isso aí, no futuro, talvez mude, talvez não. Tudo vai depender de como o mercado vai reagir. A regulamentação, há muita coisa ainda para acontecer. Então, não é uma boa notícia para o mercado de criptomoedas, mas, infelizmente, está sujeito a qualquer outro comércio. Então, espero que vocês tenham gostado da notícia. Se você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixe o curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima.